Música Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto que altera a lei que trata do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O texto do deputado Luiz Paulo eleva de 18% para 20% a alíquota para operações ou prestações internas. Segundo o autor, a ideia é compensar as perdas de arrecadações recentes no Estado. A matéria foi aprovada e segue para a análise do governador. Está ruim, por causa das leis complementares 192 e 194, leis federais complementares, que ajudaram a destruir as finanças dos estados e dos municípios. Quando usurparam no meio do ano de 2022, 4,7 bilhões de reais de ICMS, de 2022, e em 2023, essa perda cresceu para 8,5 bilhões. Então, diante disso, o que nós temos que fazer? Recompor essas perdas. 17 unidades da federação já assim o fizeram. 17 unidades da federação já assim o fizeram. E agora houve um acordo entre os outros sete que ainda não aumentaram a alíquota para 20 e vão fazer. Pode se tornar obrigatória a emissão de certidão de indisponibilidade dos serviços públicos de energia elétrica, gás encanado, água, TV por assinatura, telefonia, internet e outros serviços quando houver a interrupção do serviço. O documento vai ser emitido pelo consumidor, de forma gratuita, no site das concessionárias, com informações e datas sobre o serviço não disponível. O projeto do deputado Júlio Rocha foi aprovado e segue para a análise do governador. Quando as pessoas ligam, elas não conseguem anotar o número do protocolo e ali realmente vai ter um scanner de tudo que se faltou luz, se não faltou informações necessárias para a gente ter noção de como a Enel está atendendo ou outras empresas estão atendendo, se estão atendendo bem, se não estão. Então assim, vai ter uma base de informação para todo o consumidor. E os deputados votaram quatro projetos de lei que tratam da revogação da exigência de metas orçamentárias anuais de desempenho para concessão de benefícios fiscais para quatro setores. São eles, isenção de ICMS no fornecimento de energia aos pequenos produtores rurais que consomem até mil kWh mensais, isenção de ICMS no fornecimento de energia e gás para igrejas e templos de qualquer culto que, de acordo com a lei atual, vale até o dia 31 de dezembro de 2032 e regime tributário diferenciado com alíquota de 7% de ICMS nas operações de saída interna até 31 de dezembro de 2024 para empresas que produzem alimentos à base de farinha de trigo e para fabricantes de embarcações recreativas e esportivas. Todos os projetos são do deputado Chico Machado, que explica que as propostas se aplicam apenas aos incentivos fiscais condicionados que envolvem o cumprimento de contrapartidas por parte das empresas beneficiárias. No caso dos regimes tributários em que os projetos revogam esta exigência, o deputado explicou que só foram internalizados convênios do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES, ou copiados regimes de estados vizinhos ao Rio para evitar a guerra fiscal entre os estados. As propostas foram aprovadas e seguem para a sanção do governador. Isso são ganhos que a gente está trazendo para a nossa população do estado do Rio de Janeiro. Estamos trazendo para o nosso estado do Rio de Janeiro com isso a manutenção de empregos, porque senão a gente poderia correr o risco de perder essas empresas para outros estados. O CONFAES é o Conselho Nacional de Secretários de Estado e mais o Distrito Federal. Isso já estava aprovado, só que nós não tínhamos aderido. E a gente não aderindo, a gente ia perder a competitividade com os outros estados, principalmente aqueles limítrofes com o estado do Rio de Janeiro, que é São Paulo, Minas e Espírito Santo. Empresas do estado do Rio podem ser proibidas de impedirem ou excluírem do processo seletivo de emprego candidatos que estejam inscritos em órgãos de proteção ao crédito ou cadastros, como o SPC e Serasa. Quem descumprir a regra pode ser multado. O projeto do deputado Atila Nunes recebeu quatro emendas e retornou às comissões. Os deputados também aprovaram o requerimento, que prorroga por 60 dias, o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar os impactos provocados por embarcações atracadas, fundeadas ou abandonadas nas baías de Guanabara, da Ilha Grande e de Sepetiba. A venda de bebidas ou produtos em recipientes de vidro pode ser proibida no entorno de estádios em dias de partidas de futebol. O projeto do deputado Carlinhos BNH e da deputada Índia Armelal recebeu oito emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Já a deputada Dani Monteiro quer criar o programa de registro de patrimônio vivo da cultura fluminense. O objetivo é reconhecer, incentivar e impulsionar a atuação de pessoas consideradas detentoras da cultura popular. Os escolhidos, através de chamamento público, serão incluídos em uma lista como patrimônio vivo da cultura fluminense, após a análise da Comissão Estadual do Patrimônio Cultural Imaterial do INEPAC. Para se inscrever, a pessoa deve residir e comprovar participação em atividades culturais há mais de 20 anos no Estado. O objetivo principal do programa é conceder bolsas mensais de dois salários mínimos para os autores e detentores do conhecimento das manifestações culturais. O texto foi aprovado e segue para a segunda discussão. Pessoas físicas e jurídicas que cometerem crime de receptação de qualquer tipo de produto ou mercadoria ilícita podem sofrer sanções administrativas por parte do Estado. Entre as penalidades previstas estão notificação ao órgão competente para suspender a atividade, operação ou funcionamento, notificação para suspensão de alvará de funcionamento, multa que pode chegar a R$ 100 mil, cancelamento da inscrição no cadastro do ICMS e suspensão dos direitos dos sócios de abrir a empresa por no mínimo cinco anos. O projeto do deputado Cláudio Caiado recebeu oito emendas e retornou às comissões. Doce não quer dizer sincão? Doce não quer dizer sincão? E aí